Meus irmãos, a paz do Senhor, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo nesta noite, Evangelho que João escreve acerca de Jesus Cristo, capítulo de número 1, versículo 19 e nós vamos ler um texto, estamos aí nos 12 dias de adoração e o tema é posicionamento, eu acho que é um tema muito propício para a época que nós estamos vivendo, numa época de tanto desamor, numa época de tanta insegurança, os irmãos sabem que hoje nós vivemos muitas crises, nós vivemos a crise da saúde, nós vivemos uma certa crise econômica, nós vivemos uma grande crise política e nós vivemos uma grande crise espiritual, nós estamos vivendo uma época onde muitos estão, como disse o pastor outro dia, amontoando para si doutores e hoje qualquer um descobre a roda, qualquer um descobre uma coisa nova e esse tanto, essa gama de informações, ela mais atrapalha do que ajuda as pessoas que não tem conhecimento de Deus, mas o texto que eu vou ler, vocês vão entender que nesse contexto que João Batista vivia, era mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje, mas sempre vai existir um remanescente fiel, diz assim a palavra do Senhor, o texto é em Evangelho João capítulo 1, versículo 19 a seguir, diz assim, este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntasse, quem és tu? E João confessou, ele não negou, ele disse, eu não sou o Cristo. E perguntaram então, o que? Quem tu és? És Elias? Ele disse, eu não sou. E aí perguntaram de novo, és tu um profeta? Ele respondeu, não. Então eles disseram, quem tu és? Para que nós demos uma resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. E daí ele já completa, o que que a voz clamava? Dois pontos, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, como eu estava dizendo, tempo de posicionamento, tempo de a gente saber quem a gente é, tempo de a gente saber para quem a gente está trabalhando. Quando eu digo trabalhando aqui, não é na empresa. Mas, para que reino nós estamos trabalhando? O que nós estamos fazendo na face da terra? E eu, na verdade, eu passei seis anos aqui ao lado do pastor, então muitas frases dele latejam na minha mente. E uma coisa que ele sempre dizia para nós, dizia para mim, pastor Manassés, existe pessoas que pensam que são o que eles ainda não são. Mas existem outras pessoas que, eles nem sabem quem eles já são. Eles chegaram num nível que Deus colocou, mas devido à simplicidade, eles ainda não sabem quem são. E ele dizia, às vezes é melhor você não saber quem você já é, do que você achar que é quem você ainda não é. E essa história de João Batista é mais ou menos isto, porque existe uma questão de posicionamento. Eu posso ser, para um, alguém muito importante, mas para o outro ao meu lado eu posso ser um nada, porque vai depender com quem que eu estou fazendo esse comparativo em relação a essa posição. E é tão lindo, em questão de posicionamento, essa história de João Batista, porque Jesus ele vai depois dizer uma coisa que fica até um pouco estranho para nós entender, quando ele vai falar de João Batista. Mas para que você entenda o contexto de João Batista e como ele entra nessa história, porque João Batista ele vai aparecer depois de um determinado tempo, quando aparecem esses levitas e sacerdotes indo perguntar quem ele é, porque até então ele já existe, mas ele está no anonimato, e isso é importante, você saber que mesmo no anonimato, mas existe alguém que não te conhece, não viu a sua posição, não sabe quem você é, mas existe um Deus olhando para você. Nós chegamos aqui, eu fiquei seis anos e com alegria pastorei essa igreja, mas eu não nasci aqui, no sentido ministerial. Antes de chegar aqui, eu andei muitas vezes no interior, e eu morei próximo daqui, os irmãos sabem da minha história, aqui em Rio dos Cedros. E ali eu cuidava de poucas pessoas, e muitas vezes eu andava naqueles matos, e eu ficava pensando, Deus, quando é que tu vai me tirar desse lugar, desse meio de mato daqui, ninguém me vê. E um dia Deus disse para mim, ninguém te vê, mas eu já te vi aqui. Deixa eu dizer para você, quem sabe ninguém te viu ainda, mas fica nessa posição, sendo um arauto de Deus, porque Deus já te viu. E eu morei depois em Daial, e tinha um pastor que me dizia assim, pastor Manassés, a obra é assim, você pode estar debaixo de um olho de pastor, se Deus não falou nada para ele, não adianta. Mas você também pode estar bem escondido, Deus vai fazer com que você chegue diante de alguém, Deus vai usar o lado humano, porque quando Deus quer, Ele coloca você numa posição. Mas o caso de João Batista, não é só uma posição em relação ao ministério, mas como ele se posiciona em relação ao reino, quem ele é no reino, quem nós somos no reino de Deus. Porque, diferente de João Batista, apareciam muitas pessoas que pensaram quem eram, que de fato não eram. Por exemplo, teve uma mãe que foi pedir para Jesus, para os filhos dela, sentar no lado dele, lá no trono. Será que não dá para a gente sentar aí, você lá no trono, um da direita e outro da esquerda, eles pensavam que eles eram quem eles não eram. E Jesus disse, olha, até participar aqui comigo e... Jesus mais ou menos quis dizer assim, olha, vocês não querem ficar comigo pregado na cruz também? Porque às vezes a gente só quer ser alguém do que nos convém. E às vezes as pessoas não entendem que para a gente ou para você chegar onde te convém, não tem só coroa, às vezes tem cruz. Mas João Batista, é lindo a história dele, eu comecei a ler durante essa semana e eu fui me maravilhando, porque a história de João Batista não é uma história que começa ali, ela começa no Antigo Testamento, ela começa com a tipificação lá de Elias. Elias é um protótipo de João Batista, mas depois Isaías, que é o pregador messiânico, ele também vai pregar e na sua pregação ele está pregando diretamente a João, ele está pregando e profetizando a vinda do Messias. Mas deixa eu dizer para você, sempre para que Cristo chegue, ele precisa ser anunciado. É por isso que um culto começa com oração e louvor, porque quando as pessoas começam aqui louvar, eles estão anunciando, Jesus está nessa casa, Jesus é a pessoa mais importante nessa casa, Jesus já chegou neste lugar. Porque às vezes, irmãos, todo mundo acha que é importante no lugar onde ele não é importante, no caso na igreja. Quem é o mais importante aqui nesse lugar? Quem é a pessoa principal aqui nesse lugar? É aquele que está sob todo nome, é o nome de Jesus. Você quer saber qual é a tua importância em relação ao teu irmão aqui na igreja? Qual é a diferença de tamanho em relação ao teu irmão no que diz respeito ao reino celeste? É só você participar da ceia e na hora que você estiver com o pão na mão e o vinho, olha o tamanho do pão e do vinho do teu irmão que você vai descobrir a diferença dele em relação a você. Se você estiver com um pedacinho de pão, teu irmão com a fatia de pão ou com pão inteiro, então é porque ele é mais importante, é por isso que a ceia foi instituída para dizer para nós, aqui diante de Jesus não tem ninguém maior, não tem ninguém menor, ele é o dono da casa, ele manda, ele comanda. Essa é a primeira posição como crente que você precisa entender e só quem consegue fazer isso na gente, não é a gente, é o Espírito Santo. Daí a razão porque precisa de igreja, esse negócio de servir a Jesus em casa é porque a pessoa não consegue ter um posicionamento aqui, porque aqui irmão se não fosse o Espírito Santo a gente começava cada um a falar uma coisa, olha o tanto de gente que vem aqui, gente entendida, gente informada, gente mais experiente, se a gente começasse a passar algumas ideias e a ação do Espírito Santo não fosse sobre nós, era possível que a gente começava a brigar tudo com um monte de ideias, porque cada cabeça uma sentença, sabe por que a gente fica aqui em harmonia? Porque a graça de Jesus nos concedeu a salvação, mas concedeu pelo amor, mas o que faz a gente ficar aqui sentado adorando é a comunhão do Espírito Santo, dizendo você não é mais que ninguém, você não é melhor que ninguém, você está aqui pelo amor, você está aqui pela graça, então fique em comunhão com teu irmão, porque o maior é ele, o grande é ele, o poderoso é ele. Aleluia. Essa é a primeira posição que a gente precisa entender, e quando eu olho para Isaías profetizando acerca do João Batista, eu vejo três capítulos interessantes. O 59 vai desenhar a situação em que o povo vai estar vivendo com a chegada do Messias. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não estava encolhido nem o ouvido agravado, mas as iniquidades tinham feito separação. É o chamado período interbíblico. É o dia que Deus apagou a luz e disse, eu vou sair de cena. Mas o 50 vai vir com o acender da luz, que diz, levanta-te e resplandece porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa profecia, ela é para Jesus, mas Isaías, ele entra na profecia. Por quê? Porque o melhor, o João Batista entra na profecia. Por quê? Porque João Batista é uma espécie de luz, que vem antes da verdadeira luz. Não que ele não fosse a luz verdadeira. Não entendi, pastor, então vou explicar. Quem estudou aí um pouquinho sobre geografia, isso a gente aprendeu na quarta série, em relação aos planetas e os astros, nós temos o astro maior chamado Sol e nós temos um segundo astro, o astro Sol é um ser luminoso porque ele produz luz própria. Mas um segundo astro chamado Lua é um ser ou é um planeta, é um astro iluminado. Sabe por que a Lua transmite luz para a Terra? Porque ela não tem luz própria, mas ela recebe a luz do Sol, é como se fosse um espelho, reflete nela e dela ela manda para a Terra e a gente tem a Lua. João Batista, a posição de João Batista, se fosse nesse âmbito da visão, ele seria só a Lua. E se eu estava lendo, achei tão interessante porque, é só você, pastor, você veio aqui trazer uma heresia para nós, não? Isaías 60, 19, o Sol não será mais a tua luz, nem por brilho de dia o Sol, nem por brilho a Lua de noite, ou seja, você não vai mais precisar. Quando Cristo viesse para implantar o reino, mas ele vai falar que o Sol naquele período ia brotar a luz, mas antes do Sol, a Lua. Por isso que antes, e Malaquias vai confirmar o que eu estou dizendo para você, não é coisa da minha cabeça, é só ler 4 de Malaquias, que ele diz, o Sol da Justiça virá trazendo luz, mas antes do Sol apareceu quem? João Batista. E ele refletiu o quê? A luz do próprio Cristo, mas é por isso que ele vai dizer a frase que ele cresce ou diminua, que a gente canta, é exatamente o que acontece com a Lua, como é que a Lua começa a parar de funcionar, como é que ela vai esmaecendo a sua luz? Quando mais vai chegando o dia e mais o Sol vai aparecendo, mais a Lua vai diminuindo. João Batista está dizendo, ele está chegando, está chegando o dia e quando ele chega, eu vou saindo, eu vou saindo de cena, porque eu sou só um astro iluminado, mas ele é todo poderoso que ilumina tudo. E daí, eu fui ver a Lua, depois eu vou voltar para o João Batista, a Lua ela tem quatro fases, a fase nova, que é quando ela está começando, por isso o nome nova, e ela aparece só a metade, era João Batista quando ninguém conhecia ele, mas depois da nova, vem a Lua minguante, que é o momento que ele vai para o deserto e desaparece, mas quando mandam perguntar quem ele é, ele se posiciona e diz, eu não sou nada, eu sou só uma voz, ele é a crescente, depois com todo o poderio de Deus na vida dele pregando para o arrependimento, ele se torna uma Lua cheia, mas quando o Sol começa a aparecer, ele entra na fase da minguante e vai minguando, ele vai dizendo, eu vou saindo de cena, eu vou saindo, porque é ele, agora o clarão é dele, aleluia, então pensa bem, João Batista, ele é profetizado por Isaías, e veja como é interessante, que ele aparece em Isaías 60, depois ele sai de cena, porque ele diz assim, levanta e respondece, porque vem a tua luz, a primeira luz aqui é João Batista, mas depois vem uma luz maior, e a glória do Senhor nasce sobre ti, a gente não pode só viver de luz, a gente tem que viver da glória do Senhor, e sabe quando é que João Batista desaparece? É no 61, quando ele diz, agora eu não sou mais nada, e aí Jesus precisa informar quem ele é, quando João Batista mesmo pergunta quem ele é, aí aparece, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, esse aqui não é João Batista, esse é Jesus, João Batista já saiu de cena, agora Jesus já está ali como todo poderoso, mas deixa eu falar para vocês, olha só o contexto em que ele vivia, Malaquias prega a depravação do culto do povo de Deus, é uma hora sombria, é o entardecer, é o final da tarde, início da noite, é como se Deus dissesse, eles estão pecando demais, eu vou sair de cena, eu vou apagar a luz, só que olha que interessante, quando Deus sai de cena, que a gente chama o período interbíblico, que é de Malaquias até Mateus, aproximadamente 400 anos, como é que ficou esse povo, meus irmãos, vocês acham que daí todo mundo se desviou? Não, por que que o João Batista aparece? Ele aparece porque mesmo que Deus diz, olha eu vou meio que virar as costas para o povo, é como se Deus dissesse, olha chegou, dormiu, apaga a luz e vai para o quarto, mas um povo ficou de vigia, quem era esse povo pastor? Esse povo é aquilo que Malaquias vai dizer, contudo, além do povo ter pecado, ter se depravado, e eu quero só que você entenda como é que ficou a depravação do povo, foi tamanha depravação, porque no lugar onde que devia trazer um cordeiro, sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito, banhado, cuidado, a Bíblia vai contar, não a Bíblia, mas uma história paralela à Bíblia dos livros não canônicos, vai contar que alguém teve a ousadia de pegar um porco e colocar no altar do sacrifício, que era para imolar um cordeiro de tão depravado que ficou esses 400 anos, mas isso não quer dizer que tudo terminou, isso não quer dizer que acabou, por mais que o mundo esteja se depravando, por mais que nós estejamos vivendo uma época onde o pecado está proliferando, por mais onde a política, onde a religião tomou outro rumo, mas Deus ainda conta com o teu posicionamento de um remanescente fiel, aleluia, que remanescente é esse pastor, o remanescente é esse, um povo que apareceu ali, Malaquias diz, aqueles que temiam ao Senhor, falavam frequentemente uns aos outros, eles não pararam de falar do Cristo que viria, Cleito, eles continuavam dizendo, nós vamos continuar crendo, o templo está tudo acabado, a religião foi destruída, os sacerdotes se corrompem, mas eles conversavam, nós vamos continuar crendo, posicionamento de alguém que acredita que um dia vai vir a vitória, eles criam, eles temiam ao Senhor, e a Bíblia diz que como eles acreditavam, eles falavam frequentemente, não era em 400 anos falando frequentemente, Deus os ouvia e atendia e escrevia num livro, você sabe porque Cristo veio? Por causa de alguém que acreditou que ele viria, não era muita gente, as pessoas não estão mais acreditando, você entra na internet agora, você acha tanta coisa, preguei aqui no último 12 dias do ano passado, as pessoas acham tantas coisas agora, 10 razões porque não sou mais pré-tribulacionista, 8 razões porque não sei mais o que, e hoje existe tanta coisa, mas eu ainda vou continuar crendo e falando frequentemente que a trombeta vai tocar e que ele vai arrebatar a sua igreja, porque eu ainda continuo crendo naquilo que eu ouvi e eu aprendi, aleluia. foi escrito um livro, esse remanescente aguentou até João Batista, pastor sim, presta atenção, como é que o pai de João Batista recebe a mensagem? Por um mensageiro, com quem que ele conversava? Com a sua esposa, se não bastava eles iam ao templo e conversavam com um velhinho chamado Simeão, aquele homem nasceu, ouviu falar de um Cristo que viria e foi ficando velho e disse, Deus eu não quero morrer sem ver a tua salvação e foi lhe revelado pelo Espírito de Deus que ele não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor e a Bíblia diz que ele ia para a igreja, chegava lá, ele encontrava uma velhinha chamada Ana, ele sentava com ela e dizia, fica firme, não desvia, posicionamento de quem acredita que ele vai vir, eles acreditaram e um dia eles estão na igreja conversando, o anjo sai, vai até a casa dos acarias e diz, ei, eu tenho um negócio para te dizer, vai nascer um filho, a tua mulher vai ter um filho e aí ele pergunta, faz uma conversa e aí o anjo diz tudo certinho como é, quando acontece, a Bíblia diz que ele fica mudo, sabe porque ele fica mudo? Ele estava representando todo aquele povo ou todo aquele período que Deus não falava, era um sacerdócio sem voz, mas o anjo disse, quando ele aparecer, vem com ele a tua voz, Zacarias é a representação do período que Deus não fala, ele era sacerdote, ele estava ministrando, era a tarde do incenso e de repente ele ficou mudo e aí ele ficou mudo até a mulher dele ter filho, quando ela tem um filho a Bíblia diz que a voz volta, que voz era essa? A Elizabeth, que é a Isabel a mesma coisa, a Isabel dá luz ao menino, sabe como é o nome do menino? Ele disse que era a voz e aí na boca do Zacarias, enquanto ela gerava, enquanto ela estava gerando a voz, ele estava falando, aleluia, agora nasce e ele vai para os desertos, o seu nascimento é coisa linda e os Zacarias, ou melhor o Simeão e a Ana continuam porque a esperança deles é no Cristo do Senhor, mas o Zacarias diz, vai acontecer, porque o meu filho já está aí, aí ele vai para o deserto, quando ele chega para o deserto, ele começa a pregar, o João Batista é o estilo de pregador diferente, ele é um pregador com uma roupa estranha, ele pega as características como eu já disse de Elias, porque vocês sabem que as pessoas que queriam demonstrar um grau de arrependimento, colocavam um pano de saco na cabeça, eles rasgavam as roupas, isso era para quem estava mostrando arrependimento, esse pano de saco era feito com peles de cabras, de cores escuras, mas quem pregava o arrependimento para se identificar com aquele que ia se arrepender, ele também tinha que usar a roupa de pele, é por isso que aparece Elias pregando arrependimento no tempo de Acabe, aquele cara doido que chegava lá e dizia, segundo a minha palavra, oh rei, e agora aparece João Batista com o mesmo estilo, roupa de camelo, minha mensagem é, eu vou pregar arrependimento, ele recebeu do pai a ordem de consagrá-lo para ser nazireu de Deus, e aí tinha algumas coisas que ele não poderia fazer, não poderia passar navalha sobre o seu cabelo, tomar bebida forte, e também não poderia tocar em um morto, a Bíblia fala de outros, como Sansão por exemplo, e ele aderiu a essa ideia, deixa eu dizer para você, acredite naquilo que foi falado a você e aceite as promessas de Deus para a sua vida, João Batista aceitou essa promessa, e as promessas de Deus para a vida da gente às vezes tem preço a pagar, ele disse, mas eu vou pagar o preço, e sabe por que João Batista não sentiu falta disso? Porque o vinho era para alegrar a carne, mas a alegria dele, um dia ele diz, a minha alegria em vê-lo o noivo, eu não sou a noiva, eu não sou ninguém, eu sou só amigo do noivo, mas quando eu vejo o noivo, eu sou amigo dele, e a minha alegria é completa, ele não precisava se alegrar no vinho, ele se alegrava na presença do noivo, e ele também não queria ter contato com aquilo que representa o pecado, porque o salário do pecado é a morte, então tocar em algo morto era dizer, olha, eu estou concordando com a morte, diferente de Sansão, que foi lá e colocou a mão no leão que estava morto, porque precisava se alimentar, a Bíblia diz que se por necessidade alguém tocasse um cadáver, então ele teria o perdão de Deus, mas eles teria que se confessar ao sacerdote, aí eles rapavam a cabeça daquele nazireu, e quando o cabelo crescesse de volta, ele se tornava nazireu de novo, mas aquele período que ele ficou, se ele ficou 10 anos, 20 anos, 30 anos, conservando o seu nazireado, aquilo ali para trás não tinha validade, só ia valer do dia que ele se apresentou o sacerdote para frente, é por isso que quando Sansão, depois que ele já tinha tocado no morto, já tinha feito todos os tipos de pecado, eu chego a acreditar que quando Sansão ele conta o segredo dele, é mais uma estratégia, porque ele não teria oportunidade de se apresentar ao sacerdote, ele disse, mas se alguém raspar na minha cabeça, eu vou clamar ao Deus do Israel, dizendo, Deus, mas se não valeu o que eu fiz daqui para trás, mas pelo menos cumpre o propósito da tua vida e da minha vida, e aí quando ele conta, o meu segredo está no cabelo, a Bíblia diz que é cortado o cabelo dele, então está dizendo assim, eu estou confessando o meu erro, mas daqui para frente, quando o meu cabelo crescer, ele vai me dar uma segunda chance, é por isso que Sansão fica lá no meio das colunas do templo do Dagon, e ele fica dizendo, Deus, me perdoa do meu pecado, não leva em conta o que eu fiz, mesmo que eu não tenha galardão daquilo, mas eu estou fielmente, porque eu preciso terminar a minha vida cumprindo o meu ministério naquilo que tu falou, e a Bíblia vai dizer, não é eu, a Bíblia diz que quando o cabelo de Sansão estava crescendo, se fosse dentro do voto do Nazireu, ele estava apto para realizar o serviço de Deus, a Bíblia diz que quando seus cabelos cresceram, ele então agora vai estabelecer um grito de guerra dizendo que morra eu e que morra os filisteus, e ele então agora derruba aquele templo, e a minha Bíblia vai dizer que naquele dia morreu muito mais gente pela mão de Sansão do que nas outras vezes que ele tinha matado pessoa, ou seja, ele no último dia da sua vida, ainda ele tomou um posicionamento para cumprir com o que Deus tinha na sua vida, quem sabe você chegou aqui nessa noite pensando em desistir, achando que não vai dar mais certo, tome o teu posicionamento, Deus ainda conta contigo, Deus ainda quer estabelecer aquilo que ele prometeu na sua vida, ele vai lá e prega, a mensagem dele era boa, mensagem gostosa de ouvir, não era dura não, arrependei-vos e crei-des em Deus, pastor quem que ia ouvir ele, sabe quem que ia? os que estavam sendo massacrados pela sociedade, os soldados que Herodes maltratava, as prostitutas, os pecadores, os cobradores de impostos, os zelotes, eles começaram a ouvir que tinha um homem que tinha uma segunda chance, que tinha um homem que estava apresentando arrependimento, e então agora ele começa, a Bíblia diz que ele começa a pregar, arrependei-vos e crei-des em Deus e seja batizado, e formou-se uma fila, e ele está pregando para aquelas pessoas, mas a notícia corre, João Batista não foi para as grandes cidades, por que ele não foi? Porque Deus não queria, deixa eu dizer para você, se Deus te dirigir para a grande cidade, vai, porque ele vai te usar lá, mas se um dia ele dizer, o teu tempo acabou, cidade para ti não existe mais, vai para onde ele te manda? Porque ele vai te usar lá, ele vai te usar lá, e você vai ser tão feliz lá, quanto você era, aonde antes você estava, porque nós que vivemos nesse mundo, nós cantamos no 204, eu sou o peregrino na terra, e longe eu estou do meu lar, a minha alma anelante espera, um dia Cristo vir me buscar, então nós não estamos presos a lugar, não estamos presos a espaço, não estamos presos a cidade, nós estamos presos a um propósito, nós estamos presos a um posicionamento, nós estamos presos aquilo que ele falou para nós, quer seja quando criança, quer seja quando aceito a fé, nós precisamos estar presos ao propósito e aquilo que ele colocou para que nós sejamos de fato usados por ele. só que daí irmão, lá no deserto, pastor Jander, até falei para o pastor esse dia, o pastor Jander tinha uma frase que ele dizia que, aonde houver açúcar se ajunta formiga, e aonde houver um homem de Deus pregando, não importa onde, se ele estiver pregando usado pelo Espírito se ajunta a alma para ouvir, aleluia, e o povo começou a ouvir, e aí surgiu então uma conversa, e aí mandaram perguntar quem era, quem é você, quem você é, irmãos é difícil, é uma pergunta difícil, hoje as pessoas estão só esperando o seu momento para dizer quem são, eles querem sair na mídia, eles querem sair em todo lugar, eu sou fulano de tal, nunca teve tão em alto carteiraço, eu sou juiz fulano de tal, eu sou não sei aquele de tal, eu tenho minha carteira, vamos perguntar para João Batista quem ele é, engraçado que eles já vão com os indicativos, eles já vão com as prerrogativas, quem tu é, a gente veio aqui saber se tu é o Elias, ele disse, olha eu não sou não, tu é o Cristo que havia de vir, não sou, irmão é lindo alguém saber que ele não é o Cristo, tem muita gente aí que ele já fez tanta classificação de classe hierárquica, daí falta hoje né, uns nomes não se assuste de algum dia alguém se apresentar como Jeová Júnior quem você é, eu sou Jeová Júnior, eu sou quase o Cristo, mais um pouquinho, seja você mesmo com Cristo, você sendo ninguém com Cristo, você é muito, você achando que é Cristo Jesus ia vir como grande profeta, nem a isso ele quis tomar para si, ele disse, não sou tá, se tu não é ninguém desses, a enquete estava feita quem tu é então? Fala aí, mostra tua credencial, eu sou apenas a voz, é interessante que ele não diz eu sou uma voz, porque senão ele ia se equiparar a outras vozes, ele diz eu sou a voz, isso aqui é interessante porque isso aqui é igual sol e lua, a lua só brilha por causa do sol, e uma voz por si só não é nada, o que que é a voz? Isso é voz, uma criança ela tem voz, mas se não tiver fala, ninguém entende, João Batista Jesus está dizendo assim, eu sou só a voz, mas quem vai verbalizar quem é a palavra, é ele só a voz, sem palavra, ninguém entende nada, e tem outro negócio interessante, que se tem voz, e não tem palavra, você não entende, mas se você tiver um português bem incorreto e perder a voz, mesmo você só falando com os lábios, ainda eles entendem, é o chamado hoje, leitura labial, o que eu quero dizer com isso? João Batista era só a voz, se não fosse o Cristo, ninguém entenderia, agora Cristo sem João Batista, Cristo sem voz, ainda a palavra seria entendida, porque ele é o verbo, é a palavra, é o haja, ele é o haja, e João Batista então, ele prega, e eu já vou finalizando, quando ele diz, arrependei-vos, mas aí ele viu que aqueles homens estavam lá, e é interessante que para fazer essa enquete é possível que eles entraram na fila do batismo, para criar uma intimidade, irmão, quem tem um posicionamento com Deus, não cria intimidade com quem não tem, agora você é o tal, vem para o nosso grupo, não, eu sou do grupo de Deus, tem um pastor amigo meu que um dia ele pregou num grande congresso, e daí quando ele terminou de pregar, as pessoas disseram para ele, agora tu é dos nossos, ele disse, não, eu continuo sendo de Jesus, isso tudo ficou na minha cabeça, a gente só é de Jesus, eles queriam criar intimidade, entrar na fila, quando ele viu eles entrando na fila, isso é balandragem, aí ele muda a mensagem, segundo o sermão de João Batista, raça de víbora, aqui quer dizer, pessoas que usam o instinto e não a razão, por que raça de víbora, cobra, qual é o intuito dela, morder, quem vos ensinou a fugir da ira futura, ele está dizendo assim ó, vocês acham que entrando aqui, fingindo de crente, descendo ao batismo, sem se arrepender, vocês vão fugir da ira divina, vocês não vão, daí eles disseram, então diz quem tu é, aí saíram da água e disseram, então agora tu tem que dizer quem tu é, vai lá e diz que eu sou a voz, e diga mais, aí ele prega, não vou entrar nesse mérito, porque é muito longa a história de João Batista, com a morte dele, mas eu termino aqui, e eu aprendo uma história linda com João Batista, que quando eu me posicionar diante de Deus, existe um Jesus, se posicionando, Davi, a respeito de mim, quando Jó, se posicionou diante de Deus, Deus dá testemunho de Jó, agora o tempo passa, João Batista vai para a prisão, Jesus agora é o sol da justiça que brilha, lá está a lua minguante, mas é tão lindo lá no evangelho de Lucas, ou melhor, no evangelho de Mateus, quando lá no capítulo 11 já, João Batista está preso, João Batista passou a sua fase, está na fase de todo crente, você sabia que todo crente tem o dia mau, todo crente tem o dia mau, mas todo dia mau existe o socorro presente na hora da angústia, João Batista está no dia mau, alguém diz, eu li muito essa semana, alguém chegou a dizer alguma visão, linha teológica, diz que João Batista, ele vai, ele manda os discípulos perguntar, porque eles ficavam incomodando ele, ô Batista, você está desse jeito, você está nessa situação, será que tu não profetizou errado, será que ele é o Cristo? E aí um teólogo disse assim, ô, que João Batista ficou tão cheio dessa pressão, disse se vocês querem saber, pergunte vocês mesmo, indiferente de se foi isso, ou se foi João Batista que estava no dia mau, uma coisa é verdade, o meu Jesus é amoroso irmãos, fica de pé comigo, Jesus está lá no capítulo 11, pregando, daí aparece dois discípulos de João Batista, João Batista tinha muitos discípulos, só sobrou dois, para onde que foi os outros pastor? Quando João Batista estava um dia pregando, os discípulos dele ajudando no culto de batismo, como aqui na sede, os obreiros ajudando o pastor, o pessoal tudo para batizar, João Batista dizia, vamos batizar, de repente chega no culto alguém, e João Batista grita, quem sabe lá dentro do rio, ei, meus irmãos, obreiros, eis aí, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi tão contundente essa fala dele irmãos, pastor foi tão contundente que foi como se ele dissesse assim, meus amigos, até agora, eu fiz a minha parte, agora eu vou descer daqui, porque o negócio agora é com ele, e João Batista sai do culto, vai lá para trás, fica lá quem sabe na recepção, estou aqui parafraseando, vamos combinar nós aqui, Gilson, pastor Edivaldo, nós, não pastor, se o senhor vai lá para trás nós vamos contigo, os discípulos de João Batista, não, se esse que você está falando é aquele que a gente esperava, muito obrigado por ver contigo João Batista, mas agora nós vamos seguir ele, capacidade de fazer alguém seguir alguém que não é você, por mais que te ame, por mais que goste de ti, mas você não é o centro das atenções, você não é a história, você é uma parte da história, a história é Jesus, é verdade isso, sabe quem é um deles, quer conversar, conhecer a história dele, o nome dele é André, seguiu Jesus, com mais um, contaram para Pedro, encontraram Natanael e a história continua, mas eu encerro, quando eles chegam para Jesus e perguntam, tu é aquele que havia de vir, ou esperamos o outro, Jesus podia ter dito, dado uma bronca, mas Jesus com tanto amor irmão, que ele tinha João Batista, ele vai dizer, eu queria que vocês levassem uma informação para ele, não quem eu sou porque eu sou eterno, mas digam o que eu estou fazendo, deixa eu dizer para você, se Jesus, irmão Zancan, pastor Zancan, se Jesus, que era Jesus, não se importou em dizer quem era, mas o que ele estava fazendo, quem dera a nós, o que você é, um dia eu fui dirigir uma igreja e perguntei, irmão qual é o teu nome, meu nome é Diácono José, não sei das quantas, pensei, me dá certeza no nascimento, foi escrito Diácono mesmo, pensei comigo, como se o título fosse tão importante, quem você é, você quer saber quem eu sou ou não, olha o que eu estou fazendo, Jesus disse, diga para eles, os coxos estão andando, os cegos começaram a ver, os mudos estão falando, Jesus está relatando o que aconteceu no capítulo 9, se você ler a história do capítulo 9 de Mateus, está tudo ali, o morto que reviveu, a filha de Jairo, tem um surdo ali que ouve, tem um que começa a ver, está tudo ali, Jesus está falando o que ele tinha feito no capítulo 9, diga para ele, e os discípulos saem para dizer, aí Jesus, deixa eu dizer para você, a maior declaração que Jesus quer dar a teu respeito, não é para você, é para aqueles que te ouvem, tanto aqueles que te amam, como aqueles que não vão te amar, mas Jesus tem uma declaração para fazer a seu respeito, você não precisa saber o que Deus pensa de você, basta que realmente ele diga o que ele é na sua vida, quando ele sai, ele diz, olha, esse João Batista é um paradoxo, ele é tão grande, que não existe outro maior que ele, nascido de ventre de mulher, ele está dizendo, da forma natural, eu nasci da forma com ação do Espírito Santo, mas de forma natural, o maior de todos no mundo que nasceu até hoje, não existe um maior que ele, mas o tempo dele termina, porque agora vem o tempo do reino, a lua foi embora, o sol veio, e ele é tão grande, daqui para trás, dos outros profetas, porque que ele é maior? Porque ele é o mais próximo, porque os outros profetizaram, mas a Bíblia diz que aqueles que viram, tiveram oportunidade de ver, ele viu aquele que ele profetizou, só que o tempo dele termina ali, Jesus diz, João Batista, a lei dos profetas é até ele, agora é o novo tempo, e João Batista, ele é menor do que o maior, ou, ele é menor do que o menor no reino, eu não quero pregar isso como uma teologia, mas em outras frases, Jesus está dizendo assim, ele é tão grande, que não existia um profeta maior que ele, mas o ladrão da cruz, no dia que disse, eu quero estar contigo no paraíso, já ficou maior do que ele no reino, porque o ladrão da cruz estava entrando na esfera da graça, a lei tinha terminado, e para encerrar, Jesus vai dizer de João Batista, que fosse ver, uma cana agitada pelo vento, que fosse ver, alguém trajando roupas finas, que fosse ver, um profeta, aí Jesus vai usar uma locução, a língua portuguesa chama de locução, mais que, em outras palavras Jesus está dizendo, se você for só para ver, uma cana agitada pelo vento, você não viu nada, mas ele é muito mais do que uma cana agitada pelo vento, porque a cana é agitada pelo vento, e aí as canas lá, que faziam papiro, elas agitavam entre uma e outra, regrada pela água que estava lá na beira do rio, e elas faziam barulho, e agitavam de um lado para o outro, Jesus está dizendo, se você for ver um tagarela, você não viu nada, mas se você for ver alguém, que está sendo movido pelo vento do Espírito Santo, e se inclinando para onde o vento do Espírito Santo quer que ele vá, você viu tudo, se você for ver alguém com roupa de rei, com alguém grefino, você não vai enxergar esse homem lá, mas para quem conseguiu enxergar além das roupas de camelo, conseguiram ver um homem vestido de justiça, dos pés à cabeça, se você foi no deserto para ver somente um profeta, mais um deles, você não viu nada, mas ele é muito mais do que um profeta, ei, eu quero dizer para você, quando você toma um posicionamento diante de Deus, você passa para a esfera do mais do que, você não é só mais um, você é mais do que, é mais do que só uma cana agitada, deixa eu concluir, essa cana agitada, se você ler a história dos essênios, que está lá naqueles pergaminhos achados no mar morto, os essênios eles eram mais ou menos tipo João Batista, foram para o deserto, não concordaram com tudo, e o João Batista, e os essênios eles criaram uma canção em forma de reza, e eles falam no momento da canção sobre o sopro do vento que inclina o junco, e isso eles vão chamar de aquele que é pobre de espírito que se inclina, é por isso que quando Jesus começa as bem-aventuranças ele diz assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque verão a Deus, isso faz jus ao que os essênios escreveram, ele está dizendo que assim como a cana, que está lá em pézinha, mas quando o vento sopra, ela se inclina, para onde o vento está soprando assim, é os que não tem orgulho, aqueles que não querem a honra para si, quando o vento sopra, eles se inclinam, e aí Jesus vai lá em Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurado são aqueles que são pobres de espírito, aqueles que se inclinam, aqueles que acham que não são, porque deles, 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 é o reino de Deus. pastor Cláudio, o senhor ora pelo povo, e eu deixo aqui as minhas palavras, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Oh glória a Deus, que coisa linda do céu irmãos, é interessante irmãos, nós vamos orar, que tem pergunta que, que ela fica meio complicada para quem ouve, não é, quem é você? Se eu perguntasse quem é você? Eu não iria fazer simulações de quem eu acho que você é, então a pergunta era, não é quem é você, de que família você é, a pergunta era, quem você é em Deus? Todos sabiam quem era João Batista irmão, filho do sumo sacerdote, 30 anos de idade, criado naquela região, todos sabiam quem ele era, quem é que eles não sabiam quem era? quem é esse cara que está profetizando? Quem é esse homem que de repente começou a pregar uma mensagem totalmente diferente do deserto sozinho, quem é esse louco? Nós sabemos de quem ele é filho, mas nós não sabemos quem ele é agora, isso que está acontecendo com ele é estranho, talvez todo mundo saiba quem você é, filho de quem você é, de que família você é, mas eu quero fazer uma pergunta, quando é que você vai começar a se posicionar para que aconteça na sua vida o que Deus projetou? João ficou 30 anos, acho que a pergunta devia ser mais ou menos assim, onde é que você andava rapaz, onde é que você andava que ninguém sabia quem você era, onde é que você morava que a gente nunca ouviu falar de você, ei, onde é que você anda homem, homens chamados escondidos, mulheres chamadas escondidas, é tempo de se manifestar e fazer como João, entender que há uma chamada relacionada e eu saber o tempo de me manifestar, saber que é tempo de me posicionar, é tempo de aparecer, é tempo de dizer, ei, eu não sou só o filho da Maria, do João, do Pedro, eu não sou só o filho dos Zacarias, eu sou uma voz que clama no deserto, aleluia. Quem sabe você está aí agoniado, agoniado e dizendo, pastor, está faltando alguma coisa, eu estou cansado de ser identificado somente por quem eu sou e minha família, eu quero ser identificado por algo a mais, por algo que eu quero fazer em Deus, por algo que eu desejo fazer em Deus, se tem pessoas nessa reunião, nessa noite, que quer começar algo em Deus, 2022, é tempo dos João Batistas começarem a aparecer, irmãos, aleluia, é tempo dos João Batistas começarem a aparecer nos desertos, nas esquinas, começarem a aparecer nas ruas, nas faculdades, nas escolas, nos hospitais, começarem a aparecer nas empresas, nós não queremos João Batistas de culto, nós queremos João Batistas nas ruas, nos desertos da cidade, e se tem alguém nessa reunião hoje dizendo, pastor, eu sinto que é hora de algo a mais de Deus acontecer na minha vida, eu quero orar por você nessa noite, os pastores estão aqui, eu quero chamar os pastores que aqui estão, e eu quero orar nessa noite pelos João Batistas que precisam sair dos quartos, que precisam sair dos esconderijos, que precisam sair de onde estão escondidos, que precisam sair e se manifestar, ninguém quer saber de que filho você é, de onde você é, mas nós queremos saber quem você é em Deus, em Deus, isso, venha, venha, eu sinto que o Espírito Santo, que ministrou nessa noite através do seu servo, aleluia, ele tem o ministério para a tua vida, ele tem dons para ser manifesto através da sua vida, irmãos, eu sou filho da irmã Cláudia, do seu Lorival Caetano, e todos me conheciam no meu bairro, mas um dia entreguei minha vida a Jesus, e comecei a pregar nas ruas, nas praças, a evangelizar, a visitar todos que eu podia, na empresa toda eu trabalhava, todos sabiam quem eu era, mas de que eu aceitei Jesus, eles começaram a perguntar quem é esse rapaz, quem é esse doido, eu quero dizer a você, está na hora de você não viver só da identidade do pai e a mãe deu, já está na hora de você não usar somente a identidade que o pai e a mãe deu, já está na hora de você assumir a identidade que Deus tem para você, a identidade do seu ministério, o emblema da sua vida, aquilo que o Senhor quer imprimir em você, assumir esse posto, assumir esta posição, vamos orar nesse momento, eu fico feliz, outro dia nós estávamos aqui num culto, na reunião da terça-feira, e esse menino aqui, o Rodrigo, ele falou que começou a evangelizar aí no interior, ele não sabe quem que botou no coração dele, mas ele preparou uns bombons, ele e a esposa, escrevia uma mensagem bíblica naqueles bombons, e distribuía para as pessoas que ele vendia aquele queijo, e ele disse, Senhor, será que isso não é feio, não fica feio para a gente entregar esse bombom, parece tão simples, mas eu quero dizer a você, Deus vai criando uma identidade em nós, quem não conhece o Rodrigo, quem não sabe quem é o Rodrigo, você sabe quem é o Rodrigo? Irmão, eu não sei qual é a identidade que você vai criar onde você congrega, onde você vive, onde você mora, mas crie uma identidade sua, aleluia, sua, levante as suas mãos para o céu e nós vamos orar nesse momento, irmão, ó pai, chegou o tempo de sair do anonimato, pai, o tempo de sair do anonimato chegou, o tempo de se manifestar ao mundo chegou, pai, os filhos de Deus precisam se manifestar, que se manifestem os teus filhos nos escritórios desta cidade, no volante do ônibus, do caminhão, do Uber, que se manifestem os teus filhos, Senhor, nos bancos das faculdades, nos colégios, nas empresas, nos escritórios, nos consultórios, que se manifestem os teus filhos, que o Senhor está chamando, nós estamos abençoando e declarando em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem algo a mais para os teus filhos, tem algo a mais para os teus filhos, Senhor, estende a tua mão sobre eles, o Senhor tem projetos, o Senhor tem planos, e nós queremos que estes planos apareçam, se cumpram, em nome de Jesus, seja o homem do discipulado, filho, em nome de Jesus, tenha marca de Deus na tua vida, em nome de Deus na tua vida, em nome de Jesus, eu não sei onde Deus quer te levantar, mas diga, Senhor, eis-me a que usa-me a mim. Aleluia, seja o homem e a mulher da família, seja o homem e a mulher dos jovens, seja o homem e a mulher dos adolescentes, seja alguém no reino, assuma a identidade, e diga, Senhor, eu não vou viver só a identidade que meu pai me deu, que minha mãe me deu, eu quero viver a identidade gerada no céu, para a minha vida.